Hoje estamos cada vez mais conectados. De acordo com os últimos dados da pesquisa TIC Domicílios, o número de pessoas que acessam a internet no Brasil subiu para 70%, o que equivale a mais de 126 milhões de pessoas. Se conectar à internet está cada vez mais fácil, mas poucos sabem que, tecnicamente, o caminho é bem mais complexo. Para que se estabeleça a conexão, são utilizados endereçamentos IP, portas de conexão, essa informação passa por uma infraestrutura de rede, por roteadores, até que ela chegue a esse provedor. E, no caminho de retorno, ela também passa por esses diversos dispositivos de interconexão, roteadores, até chegar novamente na máquina do usuário. No Brasil, temos dois tipos de endereçamento IP. O IPv6, que é um endereçamento com um código composto por números e letras que permite uma quantidade virtualmente inesgotável de endereços. E um mais antigo, chamado de IPv4, composto por um código com quatro grupos de números. Para permitir o compartilhamento de um único IP entre vários computadores, foram criadas as portas lógicas, que é aquele número que fica após os dois pontos do endereço IP e antes da barra. A porta lógica é importante não só para o bom funcionamento da internet, no caso do endereçamento IPv4, mas também para, se for necessário, identificar um usuário. Em um caso que chegou ao STJ, uma operadora de telefonia condicionou a adesão a um plano à participação de um jogo online. Porém, a empresa tomou conhecimento de uma página que oferecia a adesão ao plano independente da participação no jogo. A operadora de telefonia, então, entrou na justiça para que o provedor da aplicação disponibilizasse os dados de cadastro e registros eletrônicos que identificassem o responsável pela oferta. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o provedor, além de remover a página, fornecesse dados sobre os responsáveis pelo conteúdo, mas não teria a obrigação de fornecer a porta lógica. O relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, ponderou que o marco civil da internet assegurou o acesso aos dados necessários à identificação de autores de crimes ou causadores de danos civis e destacou ainda que, apesar do compartilhamento de endereços IPs, a porta lógica é uma solução tecnológica que viabiliza a individualização da conexão e da navegação. Por isso, ele afirmou que sempre que se tratar de IP ainda não migrado para a versão 6, torna-se imprescindível o fornecimento da porta lógica de origem pelo responsável pela guarda dos registros de acesso. A terceira turma determinou o retorno dos autos à origem para a apresentação de provas pelas partes.